Produtores de grãos da região de Avaré contam com a estrutura de uma cooperativa para melhorar os resultados de cada safra. Eles recebem auxílio em todas as fases do plantio e da colheita. Seu João observa as espigas que estão no ponto para a colheita. Com 40 anos de experiência na lavoura, ele espera este ano uma produção de quase mil toneladas nos 100 hectares da propriedade reservados para a safrinha. No passado, dar conta de escoar tudo isso não era fácil. Tinha um risco dentro da comercialização e dificuldade na colheita, muita dificuldade para a entrega. Foi para eliminar essa dificuldade que o produtor se tornou um cooperado. A inauguração de uma unidade de beneficiamento de grãos de uma cooperativa em Taquarituba é a prova que esse tipo de parceria vem dando certo na região. As modernas instalações buscam agilizar o processo de entrega da carga. Entre pesagem, descarregamento dos grãos e saída do caminhão são apenas 15 minutos. A cooperativa utiliza um sistema diferente de armazenagem de grãos. Além dos 10 silos de concreto, ela aproveita o espaço entre eles para ampliar a capacidade de estocagem. Com isso, o volume total chega a 36 mil toneladas. Toda essa estrutura busca atender as necessidades dos cooperados, como explica o superintendente da unidade. Nós temos aproximadamente 180 cooperados na região e esses 180 cooperados, eles movimentam um volume grande de grãos. São 17 a 18 mil hectares atendidos pela cooperativa e para isso se faz necessário ter uma estrutura dessa para poder receber esse volume de grãos movimentado pelos associados. A parceria não se limita à estocagem e à garantia de venda do produto. Ela funciona também em todas as fases do plantio. Com 165 sacas de 60 quilos colhidas para cada um dos 240 hectares plantados, o produtor Marcelo já pensa na próxima lavoura, com o auxílio da cooperativa. A assistência, ela vem dentro da sua propriedade, analisa o contexto da sua terra, fazendo análises e o melhor manuseio para você dessecar a terra. Consequentemente, o plantio e acompanhando semanalmente, até mais dentro da semana, a sua lavoura com assistência de ótimo padrão.